Música Palavra lê, paisagem contempla, cinema assiste, cena vê, cor enxerga, corpo observa, luz vislumbra, vulto avista, alvo mira, céu admira, célula examina, detalhe, nota, imagem, fita, olho, olha. Bom, gente, vamos ver quem soma a sua imagem ao nosso programa de hoje. O que eu diferencio do design para a arte é que o design precisa cumprir uma função. E essa função pode ser comercial, ela pode ser, enfim, você recebe, o design recebe orientações do cliente. O artista dificilmente vai receber algum tipo de orientação. Quem nunca foi a Floripa não sabe onde fica a nova estação. Quando cruzar uma ponte, escolha a ponte nessa direção. O pôr do sol na lagoa, a pintura que Deus esqueceu de assinar. Pois se no sétimo dia cansou, foi pra barra num banho de mar. Tá aí, a designer gráfica Cíntia Belocchi e o músico Rodrigo Piva. E a gente começou o programa de hoje com Arnaldo Antunes. E Arnaldo Antunes sempre é a imagem do cutuco, da provocação. E a provocação aí era sobre a imagem, sobre o olhar, sobre muita coisa, sobre o que quer que vocês tenham ouvido no que eu disse. Mas muito, em grande parte, sobre a trança, a mescla, a abolição de fronteiras entre linguagens. Linguagens que podem ser a linguagem literária, podem ser a linguagem musical, pode ser a linguagem da imagem visual. Quem assistiu ao longo da semana a nossa chamada, o nosso reclame do programa de hoje, também viu que a gente trouxe um texto que também, de alguma maneira, fala nisso. Nessa mistura, no melhor sentido da palavra, entre essas linguagens artísticas, entre essas possibilidades de comunicação. Mas a gente tem aqui, por sorte e por generosidade dela, alguém que sabe muito sobre isso e que vai ser a nossa conversa nesse primeiro bloco. Muito obrigado, Cíntia Belocchi. Eu que agradeço, Demetro, pelo convite. Generosidade tua, me chamar aqui. Uma honra estar aqui contigo no Cantos do Sul da Terra. Que bom. A gente estava antes falando das coisas que estão por aqui. Alguma das pessoas que veio na Beira do Fogo me disse, tu já explicaste coisa por coisa o que tem nesse cenário? Por quê? Porque eu sou muito chato e fico mostrando para as pessoas coisa por coisa que tem no cenário. Mas eu não sei se eu já fiz isso em algum momento para todos nós. Não vai ser hoje, vai ser em outro momento. Mas a ideia é essa. A imagem não está aqui como uma acompanhante, como uma coadjuvante. Ela tem que chamar as pessoas da mesma maneira que as nossas charlas, os nossos papos, os nossos convidados, que são quem realmente faz o programa, e a nossa música. Não é um programa só de música. Não é esse o nosso discurso. Como é que funciona isso da imagem para ti? Para ti, como profissional, pelo teu sentir. A imagem com a música, a imagem com a literatura. Como é que elas se abraçam? Elas são a mesma coisa? Elas são faces de moedas distintas? Não sei. Como tu definirias isso? Eu acho que a imagem, antes de tudo, assim como a literatura, a música, a poesia, a imagem, ela carrega uma mensagem. E quem compõe a imagem, quem compõe a música, não tem como fugir disso. A mensagem está ali. Mesmo que tu não perceba, quando tu estiver compondo uma imagem, uma composição, enfim, no meu caso, uma capa de livro, Então, eu acho que são artes, apesar do design gráfico não ser uma arte, não ser considerado uma arte, mas carrega um pouco de elementos artísticos e de técnicas, enfim, eu acho que são fronteiras bem suaves, assim, que elas se interligam. E, para mim, o principal é que a imagem, toda imagem carrega uma mensagem. Eu sou, a minha formação, na verdade, acadêmica, a minha formação não é em design gráfico, é em história. Então, para mim, principalmente, ainda mais a questão da mensagem é muito importante. Está carregado, está na minha formação, na verdade. Que ótimo isso, porque eu fiquei pensando que a tua relação, desde guria, desde novinha, desde a opção pela formação que tu fizeste, talvez tu tivesse uma associação visual com a história. Isso é muito interessante, porque a gente está lendo lá um fato histórico, está se inteirando sobre ele, e, de fato, está passando um filmezinho, como o pessoal gosta de dizer, e aí já nos traz a uma linguagem específica, que é a linguagem do cinema, por exemplo. É assim que tu lida com a história? Tu fica vendo os personagens e os acontecimentos? O tempo inteiro, né? Seja num livro de ficção ou num livro, enfim, de não ficção. A minha cabeça, mas eu acho que todo mundo funciona um pouquinho assim, com literatura. À medida que vai lendo, vai montando o seu personagem, a caracterização do personagem. Apesar de que o autor dá os seus toques, enfim, mas o todo, quem monta é cada um. Por isso que, cada vez que um livro é adaptado para o cinema, a maioria dos leitores dizem que não vai dar certo. Não era isso que eu vi. Tudo que desmancha, né? Cai por terra a sua composição. E, na verdade, é isso que eu faço. Eu componho uma capa, um livro, a portada daquele livro para o leitor. O resto é com ele, o resto é com o leitor. Isso é muito doido, porque eu fico pensando, quando eu te perguntei sobre como funcionava contigo ao ler a história, é claro que eu estou pensando em como funciona comigo. É inevitável. E é legal o que tu dizes, que é impossível não associar imagens, porque mesmo quem é um pouco menos visual, aí tem toda a gradação e a subjetividade aí no meio. Tem gente que deve compor, e talvez seja o teu caso, uma coisa muito forte, muito intensa, visual. E no meu caso não é tanto. Eu, por exemplo, sou daqueles caras que, às vezes, na literatura se aborrece com muita descrição, porque talvez eu esteja afim ou de ficar sem aquela imagem ou de fazê-la eu, como tu dizias. Justamente. Eu vou te falar de duas citações, na verdade são três, porque uma sobe em cima da outra. Três citações para tu me dizeres o que tu pensares sobre isso. Dizem que foi o Confúcio, não me cobrem isso. Aquele papo de uma imagem vale mais do que mil palavras. Aí aparece o Milor Fernandes e diz, tenta dizer isso com uma imagem. Essa frase, uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu não estou dizendo que não se possa. O desafio foi dele. Aí vem o Frank Zappa, que eu não quero questionar aqui, dizer, não, não concordo. Enfim, e diz, parece que foi ele também, não sei se é uma coisa tão segura, escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura. Sobre essa história das fronteiras entre as linguagens. Olha, meu amigo Zappa, eu acho que conheço muita gente que dança que dançaria muito bem sobre arquitetura. Conseguiria fazer isso muito bem. Mas o que tu acha desses papos todos que ficam falando em potências por um lado e limites por outro, entre o visual e outras formas artísticas? Eu não saberia te dizer assim, na verdade, eu nunca parei para pensar. É interessante essa reflexão que tu traz. Mas o Milor, eu concordo completamente com o Milor. As coisas não podem ser tão deterministas assim, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras? Vamos tentar dizer isso em imagens. Vai colocar o quê? Mil palavras ali? Então, eu vejo, pelo menos na minha profissão, que apesar de a gente ter algumas técnicas, algumas regras, e o design tem uma função muito específica, né? Diferente da arte, que a arte não precisa ter, ela não precisa cumprir uma função na sociedade. O artista é muito mais livre do que o designer, né? O designer precisa cumprir uma função, ele precisa traduzir em imagens uma ideia de um autor, de um editor, enfim. Então, essa questão da limitação, apesar do designer precisar trabalhar com essas limitações, a questão da imagem, eu acho que ela não pode ser limitadora, né? Ela não... Nem definitiva, tipo, ela matou a charada sozinha. Exato. É, é muito difícil. Como tu disseste, vai vindo uma imagem durante a leitura do filme. Exatamente. Então, realmente, ela se sobrepõe à literatura, o cinema, a música, a arte, enfim, ela se sobrepõe, né? E é impossível ser estanque, delimitar tantas fronteiras, é praticamente impossível. Eu, para fazer o meu trabalho, eu me alimento de tantas coisas, né? E que, às vezes, eu nem tenho ideia que aquilo ali vai me servir futuramente para trabalhar, para compor uma capa, enfim. E todo mundo é assim, eu acho que toda pessoa criativa que trabalha com a criatividade é um pouco assim, né? A gente se alimenta, vai se alimentando, aos pouquinhos nem está sabendo que está se alimentando. Nem sabe do quê, né? Exato. O que está nutrindo. Como sempre, eu faço a minha imagem, eu trago a minha imagem musical, enfim, e como a gente vê, não só o musical, para o papo que a gente está tendo. Então, conversei, perguntei para a Cíntia antes, dentro de um universo de canções, o que ela gostaria de escutar, ela me propôs algumas coisas. Eu vou mostrar para ela e para vocês um tema que eu achei que tinha muito a ver com essa charla nossa. Mesmo antes da charla acontecer, eu disse, puxa, aí tem algo que junta muito o visual com outras formas de inspiração e linguagem. Um temaço, Silvio Rodrigues, Ele Unicórnio. Vamos escutar? Me Unicórnio azul, ayer se me perdiou, bastando, lo deixei e desapareceu. Cualquier informação, bem, la vou apagar. As flores que deixou, não me han querido falar, O Unicórnio Azul Cien mil ou um millón eu pagaré O Unicórnio Azul se me ha perdido ayer Se foi O Unicórnio e eu fizemos amistade O Un pouco com amor O Un pouco com verdade Com seu cuerno de anil Pescava uma canção Saberla compartilhar Era sua vocação O Unicórnio Azul Qualquer informação La pagaré O Unicórnio Azul Se me ha perdido ayer Se foi Silvio Rodrigues Silvio Rodrigues Não é só no Unicórnio que ele é tão visual. Ele é um autor assim. Quantas coisas do Silvio Rodrigues a gente fica, enfim, vendo coisas enquanto escuta. Isso é muito legal e tem muito a ver, realmente tem muito sentido o que você nos disseste sobre isso ser inescapável. O cara pode dizer, não, eu não gosto de ficar fazendo uma imagem. Mas faz, não tem jeito. Tem uma coisa que me chama a atenção no que você disseste, a gente em seguida vai ver algumas amostras de trabalhos teus, enfim. Eu não sei se eu estou certo, você me corrige se não, mas eu tenho a impressão que você faz uma diferenciação entre o artista, o trabalho artístico, e o trabalho que você faz. E para muita gente, ao pegar um trabalho teu, não vai haver dúvida de que ali está um trabalho artístico. Isso é uma questão de rigor na definição, ou é uma questão tua, pessoal? Como é que você vê essa? Já que a gente falou em tantas fronteiras, diluições entre fronteiras, ou rigidez entre fronteiras, como é que você vê isso? A artista Cíntia Beloc? Não tem artista Cíntia Beloc? Eu acho que tem um pouco, mas a questão... Eu acho que o design gráfico é feito... Tem muitos designers que são artistas também, mas o que eu diferencio do design para a arte é que o design precisa cumprir uma função. E essa função pode ser comercial, ela pode ser... Enfim, você recebe... O design recebe orientações do cliente. O artista dificilmente vai receber algum tipo de orientação. Então, todo o meu trabalho, por exemplo, eu preciso tentar traduzir as expectativas dos meus clientes visualmente. Então, eu tenho uma orientação, eu tenho técnica, talvez eu tenha influências artísticas, e que eu utilizo na composição desse trabalho. Mas a gente precisa cumprir uma função. Então, uma capa de disco, ela tem uma função, ela precisa ser vendável, ela tem que ser popular, ela tem que ser mais conceitual. Qual é o objetivo desse disco? A mesma coisa, um livro, enfim, um filme. Então, o designer que está por trás, ele tem funções a cumprir. E o trabalho é bem feito quando essas funções são cumpridas, são devidamente executadas. É interessante, porque é aquilo que sempre... Sempre não, frequentemente dá trabalho para definir, que é a questão entre o técnico e o que transcende o técnico, e que a gente chama de artístico. Mas o fato é que, com a tua resposta e com o teu trabalho, vendo o teu trabalho, eu penso que, talvez, a função não seja eminentemente artística, mas, enfim, o profissional muitas vezes é. Sim. E aí deve acontecer algo muito interessante, que o mesmo profissional muitas vezes é e outras não é. Não alcança esta transcendência, como também acontece com o artista. Exatamente. Você faz um negócio e tu diz, tá, mas também tem isso. Sim, e muitas vezes, por exemplo, o que eu acredito como profissional e acredito que vai funcionar, o meu cliente não quer. Mas não é isso que eu quero. Bom, e quem é que entende melhor é ele, ele sabe do... Mas isso não quer dizer que no trabalho, na hora da composição, eu tenha tanto rigor. Não. A composição do trabalho, do layout, ele muitas vezes é muito fluido, muito... Muito subjetivo, muito pessoal também. Exato. É, eu fico pensando, todo mundo fica pensando, e muitas vezes a gente já teve essa experiência, trabalhando nesse ambiente, nesse meio, que muitas vezes uma ideia não aceita por este cliente poderia ser uma ideia genial e ficou lá. Enfim, tem essa vinculação a uma demanda anterior, né? Uma demanda, enfim, uma demanda daquele artista ou daquela pessoa responsável pelo trabalho. Tu queres ilustrar um pouco o que a gente está dizendo com algumas coisas das que tu trouxeste? Pode ir me passando que eu mostro para o pessoal. Se tu quiser ir contando a história de cada um, não, eu acho que contar exatamente a história de cada um vai levar muito tempo, né? Mas eu acho que é interessante te mostrar alguns trabalhos, assim, para poder ilustrar. Por exemplo, essa é uma capa que eu fiz para a editora Sulina, é um livro de memórias, na verdade não é um livro de memórias, é uma reunião de poemas, cartas, e um manifesto escrito pelo Luiz Eurico Terreira Lisboa, e foi organizado pelo Antônio Roffel, e agora, esse livro já tem quase 30 anos, mas essa é a terceira edição, feita pela editora Sulina, e foi um livro, assim, que eu amei fazer. É um livro que eu me orgulho muito. Tem uma carta aqui também, né? Deixa eu mostrar. É, na quarta capa eu utilizei uma carta do Luiz Eurico, a carta, o facsímile mesmo, né? É uma carta para a Suzana, e é um texto que resume muito bem o conteúdo desse livro. Eu acho um livro muito bonito, assim, então, apesar de ter todo um rigor de técnica, enfim, é um livro muito emocionante. E na hora de fazer também foi, né? E também, para mim, uma primeira olhada, assim, né? Algo tão dramático como essa história, a história de uma das vítimas dos assassinatos de Estado, chamemos assim, né? Ter essa leveza, né? Essa coisa meio lírica que tem essa composição visual, essas cores. É, a Suzana Lisboa, viúva do Luiz Eurico, ela me disse que eu consegui dar uma leveza e uma doçura, assim como era o Luiz Eurico. Eu disse, mas isso eu só consegui fazer porque tu me alimentou, né? Que legal, que legal que funcione assim, né? Então, atenção, porque é preciso as pessoas estarem antenadas que esse diálogo produz uma das melhores coisas. Que outro tu nos mostrarias? Aqui é o último que eu fiz. Ah, que legal. Sobre a Victoria Ocampo, da Karina Lucena, para a editora Coragem, aqui de Porto Alegre. A Coragem está com livros, assim, interessantíssimos, e é uma editora, literalmente, de Coragem. E a Karina vai ter que vir aqui falar sobre essa Victoria Ocampo, sobre esse trabalho que ela fez, sobre essa grandiosa escritora, sobre a irmã da Silvina, né? Porque a Karina já esteve por aqui falando de outras coisas, mas sempre é um papo genial. E está linda a capa também. A gente está meio sobre o tempo, mas algum outro que tu queiras... Que é a história da Aretha Duarte, que é a primeira mulher negra a chegar ao topo do... A primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Everest. E ela veio da periferia de São Paulo, e a história dela é sensacional. Ela trabalha com materiais recicláveis, catando sucata, enfim. E é da editora Dialogar, aqui de Porto Alegre, também uma editora sensacional. E, assim, pode ver que são... Capas diferentes, enfim. São composições diferentes, porque eu fui nutrida de formas diferentes, né? Bom, e porque tu tem um repertório de linguagem. E, às vezes, acontece muito, assim, por exemplo, de um designer ter um estilo próprio. Eu não sei se eu tenho um estilo próprio. Eu acho que eu não tenho. Talvez, assim, algo na questão da composição tipográfica, mas, assim, um estilo próprio mesmo, eu acredito que eu não tenho. A assinatura é meio de cada trabalho. Exatamente. É, exatamente isso. Pois bem, a Cíntia Belocke assinou o desenho do Cantos do Sul da Terra hoje, e a gente está muito agradecido por isso. Graças. Eu que agradeço. Eu sou super fã aqui do programa, e tua fã especialmente. Muitos shows no Clube de Cultura. Um prazer estar aqui, Demetrio. Legal. Prazer nosso. A gente vai para o intervalo. A gente sempre vai para o intervalo, e sempre antes do intervalo, chama o meu gateadinho, que eu quero servar a palavra. De tanta tecnologia para escravizar-nos, surgem os rebeldes do reino da solidão perdida, poetas de esferográfica e folha de papel para escrever poemas em liberdade, armazenados na arca do avô, para lançá-los ao mar com a esperança de que sejam lidos por um afim. Música Quem nunca foi a Floripa Não sabe onde fica o meu coração Um pedacinho de terra O mar e a serra O sol de verão Um pé descalço na areia Quem sabe a sereia da minha canção Um banho na cachoeira Um peixe escolhido Depois do arrastão Quem nunca foi a Floripa Não sabe onde fica a nova estação Quando cruzar uma ponte Escolha a ponte nessa direção O porto sol na lagoa A pintura que Deus esqueceu de assinar Pois se no sétimo dia Cansou Foi pra barra num banho de mar Vem que o dia começa Sem a mínima pressa A onda escorre na areia Devagar, devagar Cidade com nome de flor Comece no sul ou no norte onde for Floripa tem rima Combina com amor Vem que o dia começa Sem a mínima pressa A onda escorre na areia Devagar, devagar Cidade com nome de flor Comece no sul ou no norte onde for Floripa tem rima Combina com amor Aí, um grandão diz Eu não acredito Eu não, sei lá, não me aproximo De um Deus que não soubesse dançar Não creio num Deus que não soubesse dançar Deve ser mais ou menos assim O outro diz Pra mim o paraíso deve ser como uma biblioteca Então eu vou adotar uma também Pra mim Deus Descansou no sétimo dia Tomando um banho de mar na Barra da Lagoa Tem todo o sentido do mundo Muito obrigado, Rodrigo Piva Obrigado, Demetrio Prazer muito grande estar aqui contigo Finalmente, né? Pois é, conseguimos, né? Já estávamos tenteando Já faz tempo, né? É muita agenda Muita agenda Os caras têm serviço Eu não posso ficar brabo Quando não conseguem chegar um pouco por aqui Porque eu sei que estão na correria Na estrada Fazendo um monte de coisa boa Sim, justamente É, lembrando que a gente mora em Florianópolis Há 34 anos, né? Vem esporadicamente a Porto Alegre Pra fazer algum show Geralmente é pra relembrar O seu Túlio Piva aqui, né? Que está aqui na minha camiseta Com o lado do Pixinguinha Simplesmente Que foto maravilhosa, né? A gente estava falando muito Da coisa da imagem e tal E tem umas imagens espetaculares Umas coisas muito inesperadas até Do Túlio E tu estava chegando aí Talvez tu não tenhas ouvido Eu estava dizendo Um poema Enfim, um texto De Filipe Ocabana Um espanhol Em que ele fala Na arca do avô O mergulho A busca das coisas Na arca do avô E tu anda com esse assunto Do baú do avô também, né? Como é que é isso aí? Isso é o seguinte O Túlio faleceu em 93 Completaram-se 30 anos O ano passado Da passagem dele E logo que ele partiu Pra outras querências, né? Pro segundo plano Pra roda de samba no céu Como tem um samba que fala sobre isso Esse acervo veio parar na minha casa Eu recolhi esse material E não é pouca coisa É a arca mesmo É a arca do avô Uma trajetória enorme Super prolífica, né? Eu tenho lá Pra tu teres uma ideia Além das centenas de discos Porque ele foi gravado Por gente como Elis Jair Rodrigues Elsa Soares Entre outros, né? Demônios da Garoa Tem esses discos todos Em vinil lá Os originais Que a gente remasterizou E tem 200 composições inéditas No mínimo Que ele gravava tudo em fita Ele ia registrando Ele era o arquivista de si mesmo No início rolo, certo? Nem cassete Rotei em fita de rolo E depois com o tempo Ele passou pro cassete Ele tinha um gravadorzinho Daquele portátil E ele ia registrando Ia anotando Tem manuscritos Então Ontem a gente fez a entrega Aliás A gente estava lá No Teatro Tulio Piva Pra fazer a reinauguração E fizemos a entrega Do violão Um Delvecchio Sete Bocas Olha que coisa Dinâmico Que foi oficialmente O primeiro violão dele, né? Que louco E esse violão Estava exposto no hall do teatro Antes da reforma E agora voltou pra lá Eu com uma saca dó Tirei E estava lá na minha casa Na minha parede Na parede da minha casa Porque a gente recolheu Quando o teatro Estava fechado Pra reforma Desde 2014 Quanto tempo, né, cara? E aí eu, bom Vou levar esse violão Só que é uma joia, né? E ontem a gente fez a entrega Pra A opinião produtora Que vai administrar o espaço Pra expor esse Esse violão lá E espero que outros Outros materiais Também fiquem expostos Porque tem muita coisa boa Pra lá A recuperação de um espaço Como esse, teatro E com a referência Que faz ao Túlio Com a importância Que tem o Túlio É uma coisa Pra se comemorar Sim, mas também É uma coisa Que a gente não pode Deixar de pensar O tempo que levou Pra se reobter isso Pra se recuperar Enfim Esse patrimônio nosso Como é que está o teatro? O teatro está maravilhoso Olha, eu já tinha Perdido as esperanças Das vezes que a gente Veio aqui E entrou lá Fotografou Registrou Estava comido por cupins Ele estava desabando Literalmente Teve um momento Teve um momento Que ele desabou o telhado Durante uma peça De teatro Há muitos anos Atrás Houve uma chuva forte E o telhado Cedeu E inundou a plateia Durante a peça De teatro Aí a prefeitura Decidiu fechar Que ele é um teatro Municipal Era, agora Ele está sendo administrado É uma parceria Pública-privada Aí o teatro Fechou E agora Ele foi reconstruído Literalmente reconstruído Sim, pelo que você contasse Imagina os riscos De uma situação como essa Não houve reforma Houve uma reconstrução É um teatro Muito aconchegante É um teatro Com 208 lugares Com aquele palco Formato italiano Redondo Que o artista consegue chegar Um show teu lá Ficaria muito bonito Um tamanho muito legal Para um tipo de trabalho Para um tipo de trabalho intimista Enxergar a carinha De todo mundo ali Trocar um mate Servir um mate Para o cara da primeira fila Que é muito bacana Espetacular Esse é o clima A gente Na comparação possível Tenta fazer isso aqui É um pouco O que um artista Que vem aqui No canto sul da terra Faz Esse tipo de proximidade Quando tu fala Nesse baú Lato Censo Não precisa ser o baú Só ali Esse acervo todo Tem uma responsa E tanto Porque o Rodrigo Tem a sua obra pessoal O seu trabalho Já com bastante Com muita estrada E não se dedica Unicamente Ao resgate Da obra do Túlio Mas ali tem que virar Curador Tem que virar Sei lá Arquivista Nem sei Que lista de cargos Eu te dou A gente tem a dificuldade Da distância Porque De lá De Florianópolis Não é fácil Vir para cá Toda hora A gente parece Que é uma cidade Vizinha Mas não é São seis horas De carro Então a gente Vem sempre Na corrida Estamos fazendo Os nossos contatos Para que Haja uma curadoria Quem sabe Futuramente Uma fundação Túlio Piva Porque realmente É um acervo precioso 50 anos Dedicados A música Popular Brasileira Não é pouca coisa 200 temas Inéditos Poxa Estamos falando Só do inédito Não de tantas Outras joias Que tem por ali E como eu disse Também imagens Tem algumas coisas Espetaculares Eu vi uma imagem Do Túlio Eu que conheci o Túlio Quando te conheci Eu era um adolescente Fui conhecer o Túlio Piva Foi a única vez Éramos todos Nossa Bons tempos Tu e teu irmão Fizeram som Eu também Levei a flauta doce Todo apavorado Toquei algum chorinho Junto com meu irmão Por causa de um amigo comum Para mim foi uma coisa Super importante Ter conhecido o Túlio Mas naquele dia Te conheci também E aí Eu vejo o Túlio Com cara de Túlio Com 8 anos de idade Escondido Escondido não Mas atrás de uma Árvorezinha assim Num acampamento Da Revolução de 23 Cara Aquela foto É impressionante Que doideira O seu Túlio ali Muito criança E eu fiquei imaginando Que época Foi algum período Revolucionário mesmo Shimango Maragato Foi no final Da Revolução de 23 Eu fui ver Porque fiquei muito Interessado por aquela Por aquela foto Agora não me lembro O nome do caudilho Que liderava as tropas Aquele grupo ali Mas aquele Em seguida Daquela foto Talvez no dia seguinte Enfim Estavam acampados Para isso Foi o único combate Em uma povoação Em uma cidade Ocorrido dentro Da cidade Que foi em São Francisco De Assis Na Revolução de 23 O bicho pegou Lembrando que São Francisco É vizinho de Santiago Que é a cidade Natal do Túlio Logo depois O bicho pegou A bala comeu ali E aquela cara Daquele guri Como eu digo Com cara de Túlio Oito anos Oito anos olhando Para a câmera No meio do acampamento Ninguém acredita Pois é A gente te ouve Tocar um samba Um belo samba Falar dessa tua querência Porque a querência Não é sempre o lugar Onde a gente nasceu Como tu abrisse agora O nosso bloco Aqui A nossa conversa contigo O teu samba Tem o samba do Túlio É o samba do Túlio Porque o samba do Túlio Tem muito DNA Tem muita assinatura Ele está em ti? Ele está Ele está em mim Certamente A minha formação musical A minha escola Claro que eu Tive outras influências No meio do caminho O seu Túlio era um cara Ele era um samba raiz Ele gostava Ele virava Torcia Torcia a cara Para as modernidades A Bossa Nova Ele tem um samba Que foi gravado Pelo Elis Chama Silêncio Que ele diz Silêncio Atenção O samba já tem outra marcação Era uma advertência Elis gravou esse samba Que interessante Então ele dizia Nesse samba Justamente Que o samba Estava sendo Sofrendo a influência Do jazz Mas ele é o autor Do tem que ter Daí tu diz Ah hoje Isso é uma questão Um pouco delicada Em função das questões Identitárias E absolutamente injustas Mas as coisas Tem sua época Foram feitas em sua época E o tem que ter Também tem esse lado Meio tradicional De dizer Atenção moçada Samba é isso Tem Demetrio Mas olha só O Túlio ouvia Antes de mais nada Lá em Santiago Antes de vir para Porto Alegre Em 55 Ele ouvia a Rádio Belgrano Da Argentina E a primeira influência dele Os primeiros Composições Inclusive Foram os tangos E se tu olhares O samba Pra ser samba Brasileiro Tem que ter pandeiro Que genial Tem que ter pandeiro O samba Pra ser samba Na batata Tem que ter mulata Tem que ter mulata Essa batata é papa Essa batata Está aí Isso é puro sul da terra Isso é muito mais Do que o que a gente Consegue dizer Aqui Ou no Outro Fogo Lá no rádio Um exemplo desse tipo Em se tratando Do Túlio Piva Em se tratando Da linhagem E herança E curadoria Do tremendo legado Do Túlio Piva Por falar nisso O que tu nos mostrarias Pra gente continuar Com um pouco de música Tem um samba Que eu gosto muito dele Que chama-se Bonito é o samba Falando nisso Bonito é o samba Que nasce no morro Pela madrugada Gerado na noite No ritmo quente De uma batucada Bonito é o samba Que tem a mulata De porta estandarte Sambando na rua Sob a luz da lua Com graça e com arte Todos gostam do samba E do balanço que tem Eu desconfio que a lua Gosta do samba também Todos gostam do samba E do balanço que tem Eu desconfio que a lua Gosta do samba também Meu Deus do céu Eu também Eu também desconfio Mas sobretudo Com uma mediação desse tipo Uma mediação Uma religação Desse tipo É espetacular É espetacular E a marcação A marcação é de uma época A gente falou no tipo de samba De uma época em que havia Um outro instrumental Ou pelo menos havia Outra ênfase no instrumental Outros instrumentos Que comandavam na percussão O samba Dá pra sentir isso mesmo Quando tu toca só de violão Que era um samba Com uma característica diferente Que é belíssimo Ele tá se perdendo Mas o seu Túlio Ele tinha uma batida De violão na mão direita Inimitável Eu faço um arremedo Que é uma coisa assim Eu tento Mas não tem como Que era percussiva total Era percussiva Ele não precisava mais de instrumental O conhecimento teórico dele Era bem limitado A mão direita Agora a mão Aliás, desculpa A mão esquerda Era o suficiente Pra ele compor as músicas Que ele Ele não tinha conhecimento teórico Nunca se interessou E nem precisava mesmo Melhor assim Mas a mão direita dele Era um troço absurdo Porque ele fazia Com o indicador A levada Que fosse praticamente Um tamborim A divisão Das Colcheia Semicolcheia E o polegar Era o surdo É um troço assim Completo Tem que ver Tem o filme Pandeira de Prata Túlio Piva Na internet Na íntegra No meu canal No canal da Vinyl Filmes Quem está nos ouvindo Quem está nos vendo Que procure esse filme Conta toda essa história Inclusive sobre essa batida É interessante É interessante porque Quando tu falas isso Eu trabalhei Durante muito tempo Na noite Desde muito jovem A gente reconhece isso Em grandes violonistas Da noite Mas posteriores Caras que Opa Isso aí me interessa Porque às vezes Inclusive o que acompanha isso Vamos ver se tu concorda comigo É um abafar Das cordas Na mão esquerda Pra ficar mais percussivo ainda Sim E abafava aqui também No meio do golpe Dá uma abafadinha Assim né Ele abafava aqui Na claro Na gordurinha aqui Não sei como é que chama Dá mão direita também Exatamente Como se reconhece isso Quer dizer Se reconhecia Estou falando Trabalhando na noite Nos anos 80 Aí que eu te pergunto Aqui e Brasil afora Se escuta esse samba ainda? Olha Eu creio que No Rio de Janeiro A gente tem ainda Bons representantes do samba Inclusive Autores que influenciaram o Túlio Como o Paulinho da Viola Inclusive nós fizemos Um churrasco aqui Lindo com o Paulinho da Viola Muitos anos atrás Quando o Túlio ainda era vivo Com o Jessé Silva Com o Lúcio do Cavaquinho E o Paulinho disse Pô, mas Túlio Teus sambas são tão bonitos São tão completos Então eu acredito Que ainda exista O samba O choro também é forte Em Florianópolis O choro é forte Eu sei que aqui Em Porto Alegre Também tem bons grupos Do choro Então a coisa vai se perpetuando Como diz o Nelson Sargento Agoniza Mas não morre Se o pessoal Quiser dar uma enquadrada Nesse personagem Que está do meu lado Aqui do meu lado direito Que tem me acompanhado Esse violão Era do Jessé Silva Opa Esse violão Esse violão é de 63 Foi um presente Muito generoso De uma pessoa Que a partir de então É um grande amigo E pertenceu ao Jessé E essa geração Tem isso Tinha Entre as suas principais Influências O Túlio E a pegada do Túlio Mas para a gente Cozinhar um pouco O miolel Do pessoal Que é mais tradicionalista Que diz Isso é isso Aquilo é aquilo Isso é diferente daquilo Isso não conversa Com aquilo ou outro Como é que o cara De Santiago Ligado em Coisas Campeiras Porque escreveu Coisas Campeiras também Enfim O ponto de vista étnico Por onde tu pegar Pode ser surpreendente Para alguém de hoje Um tremendo sambista Túlio Piva O molho O caldo de cultura Não parecia dar lugar A isso aí Então o que rolou ali? Inexplicável Demetrio Porque Inclusive O Túlio realmente Tem histórias A gente poderia ficar aqui Fazendo vários programas Para contar tanta história Essa Eu escrevi esse paradoxo Eu fiz a orelha Do CD Book Que nós produzimos Junto com o meu querido amigo Márcio Gobato O CD Book Que resgata os LPs Do Túlio Que estavam fora de catálogo E mais o livro Com escritos inéditos Inclusive nativistas E aí Eu menciono Esse paradoxo Como é que pode Um gaúcho Fronteiriço Descendente direto De italianos Ter nascido um sambista Com um olho carioca E essa questão Foi Trazida no Enem De 2016 Que barato 2016 Traz o nome do Túlio E para identificar O que é paradoxo Então eles jogaram Exatamente A orelha Que eu escrevi Com esse paradoxo Para os alunos Identificarem Então Túlio Piva Está no Enem Também Olha o que tem Nesse baú Meu Deus do céu O conceito Do paradoxo Os caras foram Buscar nessa citação Tem uma coisa Que eu posso Arriscar dizer Porque é Da reflexão Que me interessa Que as pessoas Que estavam No meio cultural No meio musical Do Rio Grande do Sul Naquela época De 40 50 Começaram A conhecer Uma revalorização Das coisas gauchescas E nativistas E tal Mas antes Não tinha isso Bem formatado Quando a gente Ouve a música Digamos gauchesca Dos anos 50 60 Ela não tinha Cara que tem hoje Então se ela Dizia que ela era Uma coisa de 100 anos E hoje se diz Que é de 100 anos Não deve ser assim Porque era algo Do seu momento Como deve ser a arte Como sempre é Então Talvez o Túlio Não tenha pegado Uma época Em que o formato gauchesco Fosse tão claro Tão necessário Para quem estava Em Santiago Ou para quem estava No Rio Grande do Sul E a pessoa Tinha um pouco Um ponto de vista De escutar E ver se gostava Se era interessante Aí entra um tremendo Personagem Que é o rádio Tu já mencionaste O rádio Deu régua e compasso Para muita gente Sim E a transição Do Túlio Do tango Para o samba Se deu justamente Com a Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Daí ele passou A ouvir Os grandes cantores E compositores Da época E aí ele se apaixonou Por Noel Rosa Se apaixonou Por Ataúfo E tantos outros E isso influenciou Também a obra dele E isso dá Um caldeirão Maravilhoso Genial Porque a gente pega Quando a gente fala Nas regiões Do Rio Grande do Sul E na música Que elas fazem Como são diferentes Ou pelo menos Como em uma época Foram muito diferentes A gente sempre lembra Do rádio Porque o cara Que estava lá No Aceguá Ouvia Rádio da Argentina Muito mais forte Rádio do Uruguai Também Mas sobretudo Rádio da Argentina Na fronteira com a Argentina É evidente que não ia ser diferente E daqui a pouco Alguém bem do norte Do estado Pegava mais rádio De São Paulo Rio E aí então As sonoridades Também tinham a ver com isso Não só com tantas outras Razões históricas Então ele é um cara Que lidou com as duas antenas Certamente Estava com as duas antenas No trabalho dele E tu? E tu? O que que compõe O teu som? De... Como é que é? Cataruxo? Cataúcho Cataruxo Da tua idade Sambista E não só sambista Qual é o teu caldeirão A tua caldeirada Já que tu está lá em Florianópolis Para mim Houve um ponto de virada Justamente quando eu mudei para a ilha E eu sempre gostei de mar E é naturalmente O homem é influenciado na paisagem A paisagem A paisagem nos afeta profundamente A nossa maneira de viver A nossa maneira de De transitar pelo mundo E a minha obra foi influenciada pelo mar Eu passei a cantar o mar Também as paisagens Floripa Que são encantadoras Mas continuo sempre ligado No samba Na obra do Túlio Então isso acaba resultando Num trabalho Original Mas que traz muitas influências A gente A nossa formação é o choringo O choro Como tu mencionaste E isso faz parte da minha Da minha base E eu sou apaixonado pela música brasileira Graças ao Túlio Porque eu conheci gente Como o Gessé Que honra estar com esse instrumento É, isso é uma joia Quando tu falaste sobre O quão intuitivo era o Túlio E a gente sabe Mesmo que tu não dissesse O quanto o Túlio Está no teu trabalho Mas é legal falar sobre isso Mas e formação? Naquela época Tu com o teu irmão Fazia um duque Que chamava muito a atenção Muito virtuoso Enfim Como é que é essa história? Estudo? Conservatório? Orelha? É, orelha basicamente Eu tentei aprender A escrever Ler partitura Umas dez vezes na vida E desisti em todos Aí a gente vai estudando Um pouco de harmonia Mas eu sou frustrado Eu gostaria de ter essa habilidade Mas o meu raciocínio lógico Nunca me permitiu muito É um pouco debilitado Aí eu acabei me conformando E sempre trazendo outros músicos Um pouco mais capacitados Para me acompanhar nos meus discos Eu tenho quatro discos lançados Mas eu acabei aceitando essa situação Quem é o virtuoso É o meu irmão, Rogério Piva Esse cara, assim Estuda muito Toca jazz Toca choro Toca guitarra Toca mandolim É impressionante Ele já pegou a estrada Senão ele estaria aqui Com a gente hoje, certamente Bom, eu estou dando uma De veterano saudoso Mas de qualquer maneira Soava muito bonito Os dois juntos Era muito É, a gente se complementa Mas quando tu fala Que tu fazes com outros músicos E tal Dá uma ideia Do trabalho que tu tem feito Para as pessoas Até para procurarem Da melhor maneira Então, os meus quatro discos Estão no Spotify E eu tenho lançado singles Durante a pandemia Eu entrei na onda Do Cada Um Na Sua Casa Gravei alguns singles Com os músicos Em casa Até para manter O trabalho girando Muitos artistas ficaram Apertados nessa época Então eu fiquei atento a isso E lancei alguns singles Que também estão no Spotify E pretendo em breve Lançar mais alguma coisa Mas eu acho que A coisa perdeu um pouco A graça, né, Demetrio? Antigamente era melhor A gente ter o produto No mundo físico Hoje, lançamento virtual Me parece uma coisa Tão intangível Assim que Sei lá Mas enfim Sem falar na remuneração Que é ridícula Ainda não se solucionou isso As pessoas tinham Uma forma De botar na rua Inclusive Para poder Enfim Sustentarem o seu trabalho Que ainda não está Muito bem resolvida No mundo virtual Não, não, não Hoje tu oferece Para alguém O teu CD E a pessoa olha Assim Ah, tá Que bonito, né? O que eu faço com isso? Para botar a chaleira em cima Porque às vezes O cara não tem Muitas vezes Não tem mais um drive Onde ouvir aquilo, né? Sim Hoje é difícil Tu comprar um som com CD As pessoas não estão mais ligadas Já não tem mais E o material gráfico Aí já estou de veterano Saudoso de novo Mas o material gráfico Que precisou se readaptar E não foi muito fácil Do vinil para o CD Agora então nem se fala Nem se fala, cara Mas a gente tem que continuar Botando no mundo Essas obras Registrando, né? Porque afinal de contas É o que a gente sabe fazer, né? E assim como eu estou Trabalhando em cima do legado Do seu Túlio, né? Eu espero que futuramente, né? Meus netos, bisnetos Posso se interessar Pela minha obra também, né? Abre esse teu baú aí, né? É claro A arca do Rodrigo Cara, e a formação do pessoal contigo Tipo regional ou tipo o quê? De tudo Varia Conforme a música Conforme o disco Eu sempre gosto de botar Músicos tocando acusticamente, né? Pra mim A gente tem essa formação, né? Do choro Então Geralmente eu faço aquela formação tradicional De baixo Bateria Percussão Piano É isso aí Tá aí Esse cara veio aqui E abriu o baú Abriu o baú Na beira do fogo aqui O baú do Túlio Piva Sim Grande Túlio Piva Mas o baú Dele próprio Tremendo Criador Artista De décadas de estrada Que tem essa Esse vínculo E esse seguir Tão bonito Das coisas do seu avô Mas que tem um tão interessante Trabalho próprio também Muito legal Grande papo Muito obrigado 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 mais uma vez Foi um prazer conversar contigo Esse papo muito interessante A gente fala um pouco do Túlio E entende que Tá tudo interligado, né? A nossa amizade é antiga, né? E é muito bom Voltar a Porto Alegre Minha terra natal E me dar saudade Desses amigos queridos E eu quero continuar voltando aqui O meu desejo é esse Voltar e fazer essa ponte Que é justamente a música Que eu vou tocar agora Que fala dessa ponte Entre Santa Catarina E Rio Grande do Sul E timbradinha No compasso da milonga também Isso é uma música inédita É uma das mais recentes E eu te convido Pra tocar comigo aí Um prazer E vamos botar no serviço Essa herança De outro grande Que foi o Jesse Silva A gente vai ficar por aqui Vai escutar o Rodrigo Eu vou amadrinhar aqui Do jeito que menos atrapalhe E o que quer dizer ficar por aqui Vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Vou fazer um chimarrão Na ponta do samba aqui Que a sorte Que a sorte me trouxe aqui Pra tocar minha guitarra Celebrar a natureza E manter a chama acesa Relembrar de onde eu vim Em lampejos de saudade Foi neste pedaço de terra Cercado de tanto mar Que ancorei o meu navio Cansado de navegar Uma ponte nos separa Basta cruzar a fronteira Desbravando o litoral Todo mar é sempre um Todo mar é sempre um É sempre um Todo mar é sempre um Catarruxo eu sou Sempre hei de ser Terra brasileira Não tem fronteira A separação Catarruxo eu sou Sempre hei de ser Vento sul Minuano São hermanos Pode crer Catarruxo eu sou Sempre hei de ser Terra brasileira Não tem fronteira Separação